E aí, falando! Mais um vídeo aqui nessa por... Tô aqui pra iniciar uma nova série E com mods Só tem dois mods mesmo Que eu... Fosse um que eu achei interessante Então, bora lá! E aí, falando! Pronto, bora iniciar essa bodega Pega a madeira Ai Tá travando Travou Pega logo essa bodega Tá travando, é tudo! Tá travando muito! Nossa! Quebrando a madeira bem vegasinho Eita porra, mano! Tá muito travado! Tá muito travado! Vou colocar uns dois moda aqui Um moda parece que é... Um se chama industrial e o outro é o modo do... Dinkes! Eu acho! Começo logo a gravar lugar agora Por que um mês que eu não gravo Tomei coragem pra gravar Logo hoje de domingo Dia da preguiça Dia que eu tô com preguiça Eu queria gravar com a minha linha de Rubem, né? Mas ele não aparece A pessoa chama ele e ele não aparece Nem pra gravar vídeo pro canal dele Ele quer mais? Fica... Tô com preguiça hoje Ele já fica com preguiça ele É um sem futuro Não faz nada com a vida Craftar aqui o que eu vou dar pra fazer Fazer picareta Ó, tem jetpack Nossa, que louco Tá aqui o negócio todo de andar aqui, viu? Com esses motodinhos ficam travando Demorei um pouquinho pra trazer o vídeo Porque É difícil de gravar E quando eu tava gravando o vídeo Simplesmente o que acontece Eu perdi a gravação Todas eu voltava a perder a gravação Não sei o que que tava acontecendo Eu gravava, tava lá 15 minutos Quando eu ia lá pra editar o vídeo Não tava mais o vídeo O vídeo não tava Quando eu voltava no lugar lá Onde é que eu guardo meus vídeos Ah, o que? Não tava lá Eu tava perto Mas gravação era tudo E o problema era no meu gravador Eu tive que trocar de gravador Agora eu tô usando outro gravador Não sei se vocês estão escutando o som do jogo direito Eu tô terminando o assunto Tá comendo outro gravador Eu tive que baixar outro gravador Por causa disso Eu só consegui gravar agora Daqui é o primeiro episódio Da série Que eu não sei o nome Tentando fazer Não sei o que Tentando matar A versão Pra vocês verem Pra baixar o modo Eu tive que baixar o aplicativo Nossa, que difícil matar o velho É um lag Mata Tô travando Tô vendo mais nada Matar o velho aqui é ruim demais Não vou matar nunca Pera aí Deixa eu ver aqui Se dá pra eu fazer alguma coisa aqui Vídeo Uma pessoa Configuração de vídeo avançada Campo de visão Rederalização de junk Taca no zero Ah, o máximo é quatro Campo de visão Pocket clássico Mas vai ficar mais leve Pra eu jogar É, não mudou porra nenhuma Bora matar logo Esse velho Agora tá mais lento Ai Ainda tá travando Mas é caso dos mods Esse mod é muito pesado Vé Bora Matei É muito difícil de andar Cavar lá Que tem tudo Mata, 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 mata Boa Duas lãs Já garantimos Cara, eu acho que eu vou fazer minha casa aqui Um tá bem plano, olha Mano Árvore Fazer minha casa aqui Eu acho que eu vou cavar aqui Cavar aqui Vai ver o que dá pra fazer Eu posso tá morrendo Vou morrer muitas vezes Vou Pelo móvel Porque já tá de noite Aqui é o que já vai ficar de noite Eu preciso dar mais um lã Olha só Minério Que minério é esse? Não sei Essa coisa Esse minério Me lembra um minério radioativo Acho que é urânio Se eu pegar Acho que eu tô um veneno Não vou nem quebrar Esse negócio Tô bem animado Pra essa série aqui Série com mod Sim E eu tô gravando com voz Pra vocês perceberem Que todos os outros vídeos Que eu tava perdendo Tava com voz E eu não tava conseguindo Por culpa do Gravador 16 pedra Acho que já tá bom Socorro Tô preso Quebra 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 Cavalo Você é meu Vida Vida Ué De primeira Respeita Você É meu Não tem mais nenhuma Ovelha Aí Pô Pé Bota aqui A bancada Ué Ué Tá aqui pra Craftar já Bota mais uma lã Ué Muda Dá pra fazer Ó Só tanto Tem item Cara Vou transformar Esse estudo aqui Em coisa Em madeira Agora Agora eu faço Uma Duas Fechou essa bancada Fechou essa bancada Pra porra Travou Fechou o jogo Não É pessoal Vou tentar voltar aqui Pra ver se você Fazer alguma coisa Voltei nessa bagaça Acho que saiu Porque eu tinha colocado No modo clássico Olha Foi pra trocar o inventário Deixa eu ver se tem mais Formando um Ovelha por aqui Por perto Pra matar Porque Já vai ficar De noite E eu tô Pangona aqui Sem ter mais Uma ovelha E não tem ovelha Não tem ovelha Eu vou passar A primeira noite Morrendo Um ovelha Parece Formando um ovelha Meu Deus Eu não quero morrer Na primeira noite Mano Não acho mais Nenhuma não O que é que eu posso fazer Deixa eu ver se o som do jogo Tá muito alto Que Olha Vocês podem me escutar Me agora melhor É Já tá a noite Ah mano Eu vou fazer uma espada de preda Talvez vocês podem me sobreviver Passar essa noite lutando Mano Cavalinho Eu não vou ser Pegar você Mas eu ainda vou aprender Mano Eu preciso de ovelha Urgente Eu vou matar esse porco Depois eu vou procurar Mais porco por aí Provavelmente Daqui a pouco Eu vou começar Apar com fome Enquanto Carne de cordeiro Não vai ter não Muito frango aqui Já está a noite E já começou a aparecer bicho Ai Bate, bate, bate Batei Sem ver Que incrível Tá vindo alguém atrás É essa porção Que eu tô jogando Aqui É muito ruim Eu vou passando ele Lá de cima Amor Fazer uma torre Fazer torrinha 4, 6, 6, 7 7 blocos O esqueleto Já não é a certa Aqui 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 Se tiver barulho de fundo Provavelmente É minha família Desculpa Não ter como impedir Né Que Elas estão sempre aqui É difícil Bota a bancada aqui Dá pra craftar Mas não consigo Fala tomar lá ainda Transforma tudo as armadeiras Transforma aí Não sei fazer mais nada O que é isso Ah Aqui Corralado Tinkers Torneirinho Beleza Eu acho que isso aqui É pra pegar borracha Se eu não me engano Eu não entendo Nada de mod E eu tô jogando com o mod Vou aprender Tem machado de bronze Ah De ouro Ferro Ué Entendi Tem até jetpack Olha só Que legal Espada Melhor Tem até mod Energia Meu Deus É muita coisa É porque Como eu não tô quase nada Com item A gente vai aparecer Todos os itens Tem um creepy ali Creepy Creepy Mano O problema é Eu não tenho madeira Nem pra fazer Tocha As imagens pra vocês Deve estar Um lixo Porque eu Entrei no buraco E não peguei nada Dá pra fazer assim? Não dá Então o que eu faço Toca aí Não peraí Gastei madeira não Só tem um ser madeira Olha Deve ter um pouco Mais a iluminação Pra vocês Olha Tem um zumbi ali Um esqueleto Um creeper Dois zumbis Tem mais um ali Tem também O creeper Dali Não acho que Só de baixo de mim Será que tem alguma coisa? Se for fazer uma torre Que nem eu Suba sete blocos Porque É o máximo Que você vai conseguir subir Olha só Subi sete blocos Puxei Ao redor Parando E me atacar E dá pra você Pelo menos Passar uma noite Aqui em cima Vou ficar de dia Olha só Nossa vítima Isso Vamos mais um creeper Nossa vítima Da manhã Ficou escuro De novo Vou pegar aqui Essa carne Vou pegar Com três pernilzinhos Eu como Ou quatro Cara Vou tentar fazer O máximo De colocar aqui Esse vídeo aqui Vai ser um pouquinho Grande Que é o primeiro Dessa série Pros outros episódios Eu vou dar mais Destaque Dizer os modos Que eu tô utilizando Mostrar pra vocês Qual versão Número que eu tô Como que eu baixo Esses modos Como que eu tô Nessa versão aqui Por enquanto Como é o primeiro episódio Tentar focar Nessas bodeguinhas Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Dá pra arre porra nenhuma Mas tá bom Vai tá o brilho Pra mim Que tá escuro Pra porra Vai tá no talo Pronto Agora eu consigo ver Deve ter melhorado Alguma cor pra vocês Alguinha azul Demais Meu Deus Que não tô com o meu pé Quero ver de manhã Azul de queima Esqueleto queima Eita porra Ó o bichão ali Entremede O primo do Slenderman O bom que é Se você tiver de lado assim Você olhar pra ele assim Ele não te vê Mas se você Virar Você é Pego Sumiu Cadê Esse bicho Fão de manhã Me atrapalha demais Ele Esse escuro Aqui A ovelha Sumiu Não O Cavalinho Não some não Pelo amor de Deus Tem aranha Cadê aquele Enderman Mano Esse bioma É muito plano Olha Vou fazer uma casa aqui Pessoal Eu acho que eu vou Acelerar o vídeo Até ficar de dia Essa parte Eu acho que eu vou cortar Porque olha A lua tá ali Quando a lua For pra lá Eu volto com o vídeo Tava ficar aqui esperando Pessoal Olha Eu voltei aqui Já tá ficando Meio de dia Eu pensei que a lua Ia Ia pra lá Mas não Ela nasceu ali E já foi pra cá Até que foi bem rapidinho Não durou nem 5 minutos O problema é Os clubes ali de baixo Me viram Olha Tem zumbi ali Com armadura de ouro Esqueleto Eu tô falando Esses bichos aqui Vão me dar muito trabalho Pra eu descer Olha Tá de dia já O problema é Esse bichinho aqui Que é arrematar Tô falando Eu vou pegar aqui Minhas coisas Vou pegar aqui Minhas coisas Vou descer Eu vou tentar Por menos fazer Algumas coisas Preda Eita Que sorte Viu a minha Come 3 2 1 Au Vem 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 Eu não sei Mexer com o clipe Estoura aí Meu amigo Estoura Matei Boa Minha bancada Nossa Agora sim Tá de dia Primeiramente Pega minha Agora Eu vou fazer Um marchado De preda Marchado De preda Marchado Marchado E bora Quebrar Madeira Tentar fazer Mais uma Time Lapse Nessa porra Pra quebrar Madeira Quebrar o máximo De madeira Que eu consegui Um pé Que já tá bom Demais Vai me ajudar Muito no começo Como é muito mod Madeira Vai ser essencial Pra prosseguir Nesse mod A base é de madeira Primeira produção De energia Carvão Melhor carvão Pra se arrumar Carvão vegetal Madeira Nem sei se tem produção De energia Direita aqui Mas Time Lapse Para o Over the edge Feel like I'm floating Through the air The pain I felt Is paid for All is said And done Oh I am restricted, fixed upon the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've played it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Ah, não dá pra pintar a cama. Gosto de laranja. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, uma ovelha. Uma. Tchau, tchau. Não tem nada, é só uma. Ah! Mate esse porquinho. Não vou matar não, deixa aí. Caso eu precise procriar, eu não acho nada. A abridinha de caverna. Caverna é pra cá, olha. Não tem nada. Tá fechada. Mano, não tem? Que porra é aquela? Que porra é essa, mano? Ah, olha só. A árvore do mod. A árvore... Que produz? Borracha. O que é a borracha? Acho que o patriarca... Aqui, ovelha. Ah, na inferno, eu passei pela ovelha e... Aqui, mata, 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 mata. Porra, 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 porra. Cadê a bancada? Ah, eu deixei a bancada. A rua tá aqui. Nossa, joga nesse quarto aqui. Difícil pra caralho, não sei o que. Como é que reparte madeira? Mano! Mano, não sei fazer madeira. Nossa... É... 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 Tá, pô. Eu só tenho que dar um corte, porque... Eu troquei, ó. Troquei esse menu aqui pra não me atrapalhar. Ah, não. Olha só isso. Tá nascendo ovelha aqui. Depois que eu matei uma. Ai... Eu sou o cara mais sortudo desse jogo. Eu mereço o Oscar. De sorte. Enfim, bora pra ler. Aí... Tive... Tive que trocar, mano. O negócio... Pra poder fazer a cama. Ai... Fica... Aqui... Aqui... A cama! Pronto. Dorme logo. E... Boa. Pronto. Antes que o vídeo acabe... Já pode se inscrever no canal. Deixando o like. Fazendo tudo que tem que fazer aí. Que todos os youtubers pedem. E como eu... Vou ter que pedir, né? Porque vocês nunca fazem isso. E eu não sou muito pessoal de pedir. Contanto que todas as vezes eu me esquecia. De colocar nos vídeos. Na edição. Que é pra se inscrever no canal. Deixar o like. Comentar. Sim. Se vocês puderem comentar. Dando dicas. De como entrar nesse jogo de mod. É... Industrial. E tem o que? Se vocês me darem dicas. Para eu já poder iniciar aqui os mods. Porque eu não sei de nada de mod. Vocês tem uma noção. Eu não sei nada. Não sei nada de mod. Eu só baixei o stack. Pra ter alguma coisa pra gravar. E pra me dar coragem. Que eu tava com preguiça que nem... O maninho Rubem. Uma linha de Rubem. Por homenagem já iniciou com uma câmera. Câmera não. Ô. Tô todo bugado. Com a cama. Sim. Com a cama. Será que é uma print? Por quê? Não sei. Uma boteira de precaução. Pra vocês me darem dicas. Né? Se inscreva no canal. Tá? Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal. Deixa o like. Ative o sininho das notificações. Compartilhe. Se puder. Para algum amigo. Se você tiver. Agora se você for que nem eu. Que tem dois amigos. Mas são uns merda. O nome deles. Um é Rubem. E o outro é Wesley. Que é o meu dinheiro que fica nos comentários. Me paga. Sim. Seu moleque. O Wesley. Safado demais. Ele é muito chato. Não confio nele. Se vocês vissem a cara dele. E você ia fazer. Ha ha ha. Da cara dele. Moleque chato. Pra porra. Ele fica nos comentários pedindo dinheiro. Só porque eu ia usar a música dele. Ele falou. Pode usar a minha música. Eu não vou pedir nada. O cara é muito chato. A música nem é dele. Ele só. Me recomenda algumas músicas. Pra botar nos vídeos. Tipo. A primeira música. Eu não sei qual que foi que passou. Tá terminando essa da madre. Que a armadilha dele tá caindo ali. Não sei qual que foi. Mas. É minha. A maioria das músicas em score sou eu. Só duas. Três. Algumas aí do canal. Que eu já usei. Que tá aí que eu usei. Então. Já vai deixando um like. Se inscrever no canal. Tô falando de novo. Se inscreve no canal. Já vai deixando um like. Se puder comentar aí algumas dicas. Envie pra um amigo. Compartilha. Ative o sininho de notificações. Pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Vou começar a gravar. Eu não sei se. Qual vídeo vai sair primeiro. Que eu tô. Vou postar dois vídeos hoje. Eu não sei se vai ser. Esse dessa série. O nome dessa. Será que vai ser. Série do Minecraft. No Inercore. Sim. É pelo Inercore que eu tô jogando. Acho que vai ser o. Eu não sei. Eu não vou pensar em um nome ali. E. Ainda vai ter outra série. Que eu vou trazer. No Mastercraft. Sem mods. Eu acho que eu vou fazer ali hoje. Não sei que vai ser primeiro. Se vai ser. Esse. Ou a outra. Então pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. Fui.